Aqui tem muitos molhinhos diferenciados, porque essa marca é diferenciada, então tem coisinhas boas e diferentes do que tem no mercado. O molho pesto tem nos outros mercados, só que daqui tem um gostinho diferente, senão não consigo explicar direito, sabe? As coisas daqui costumam ter uma qualidade diferente, assim, diferenciada mesmo. Aí tem coisas normais aqui, ó, 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 gelo, ó, 1,15, pra vocês verem, 1,40 as frutas, 2 euros cogumelinhos, ó, arrozinho, risoto, ó, cogumelo. Então, o próximo vídeo que a gente fizer de comida congelada, vamos fazer daqui, mano. Tem muitas opções legais de coisas ao tamanho do super aqui, ó. Mas eu lembro que eu te falei que eu tava quando tinha uma batata frita, que a gente fizesse em casa. As carnes que as meninas estavam querendo ver. 7,47 esses peitos de frango. Quanto? Quanto? 1,500? Hã? 6,5 aqui, ó. 6,5, mas tem 1,200, né? Mas é que lá vem mais pedacinhos cortadinhos, hein? Sim. Tem maiores de pedacos só. Vamos ver o que tem ali, ó, estrogonofe. Novilho, 4,66. O quilo é 11,48. Vazio novilho, 6,68. O quilo é 15,99. Deixa eu ver o que é mais. Bife de alcatra, 5,46. Não dá pra ver o peso do quilo. Tem 400 gramas, 400 e poucas gramas. Lombo novilho. Peso do quilo, ou melhor, o 24,50 pelo quilo. Aí a picanha, ó. 17,47. Quantos que tem? É da Holanda, ó. Mas quantos quilos é isso? 9,60 quilos. É mais barato do que aqueles lá. Ó, aqui estão as pizzas mais baratinhas que eu falei pra vocês, mas que são muito boas. Eu acho que é que eu rei, tá? 1,80. Queijo e fiambre. 1,80 essa pizza romana. Que tem os temperinhos e mais cogumelos. Essa aqui é muito boa. A massa dela é com... Com... Sei lá. Uma massa integral, sei lá qual o nome. Acho que deve ter ali. Não. Com quinoa, ou quia. Sei lá. Sei lá. Acho que tem chia na massa, alguma coisa assim. É muito boa essa. Com frango. Carabonara, ferrano. Tem calzones que a gente nunca comeu. 3,10. Essa aqui são 2,00. Não sei se eu falei pra vocês. 1,80, 2,00. Ó, tem massas pra fazer pizza, por exemplo. Massa fresca. 1,90. Ó, diferentes tipos de massa pra fazer pizza. Massa quebrada. Ó, os quiches, 2,50. Pois é. Massa prempada, 2,50. Hummus, 1,80. Minha mãe adora hummus. Tabule, 1,80. Tofu, 2,50. Massa filó. Não sei. Hambúrgueres vegetais, ó. 2,50. Show, 2,50. Aqui tem uns pratinhos mais... Assim, pra fazer, né? Que que é isso aqui? Como assim queijo? Não é queijo. Aquela massinha com queijo. Não é queijo. Não é. Aquelas massas que tem lá no Rio Grande do Sul Monte. Deixa eu ver. Mas tem um nome específico, né? De requeijão, de abóbora. Olha que delícia. Berinjela, muito sabor. Coisa pra lasanha, ó. 90. O que que é isso aqui? Alguma coisa de caranguejo. Pasta de atum. Canja de galinha, 1,80. Sopinha, 1,20. Ó, tem uma tortilha, 2 euros. Uma comidinha pronta, ó. Bacalhau com espinafre, 3 euros. 3,90 a lasanha. Será que é boa? Não sabemos. A comidinha pronta, ó. 2,85. Frango com amêndoas. Deve ser bom. Tiras de frango no forno, 2 euros. Tem uma partezinha de comida, ó. Pronta. Deve ser tudo. Uma delícia ali. Hambúrguer, que a gente já comeu. Sushi. Aqui tinha uma... Ah, tem ainda, ó. Parte de salada. Que pega o bolzinho, ó. E serve toda saladinha. 4,50 grande e 3,50 menor. Ó, isso aqui é... Moodles de arroz. Então é sem glúten, esse. Tem tudo que é... Massa em miojo. Sabor soja aquele ali. Qual o sabor de soja? Não sei. Feijoada dobrada. Mereço. Ó, um caldo de legumes, assim, ó. Nesse jeito. É caldo quinoa, só que, assim. É líquido. É legal. É. A gente pode experimentar um dia. E várias pessoas já viram usando. Aqui, ó. Milho. Quantos? 1,19. Ou é esse? 54. Aqui tem vários salgadinhos diferentes. Amor, eu queria provar isso aqui, ó. Que é o rodeio. Eu gosto de provar as coisas mais bizarras. 1,35. Tem várias coisinhas, ó. Academia com sal. 3. Olha que show. Várias coisinhas. Amendoim. Nossa. Deixa eu ver o que é mais. Vários tipos de, assim, sementes. Olha o pepino. 1,45. Azeitona. 2,35. Adoro. Aqui é legal também que tem uns salgadinhos diferentes. 1,85. Isso aqui. Não. 85 centímetros. Isso aqui. Limão e pimenta. 1,15. Olha a batata palha finíssima. Essa é legal, ó. Que é fina. 1 euro. Que eu lembrava só mais dessa. 75 centímetros. Aquela ali. Sabor queijo, ó. Será que é bom esse? 1,15. Ketchupi. Esse aqui é muito bom. Eu adoro esse. É 1 euro. Ele tem o sabor de 1 que eu comia na infância. Minha mãe, se ela ver ele, ela vai lembrar. E se ela comer, ele vai lembrar do gosto. Que era eu e minha mãe que comia. Que a gente sempre provava as coisas malucas. Isso aqui. Varetinhas. Varitas. 80 centímetros. Sei lá o que que é. A gente tinha que fazer um vídeo, amor. Experimentando essas coisas. 70. Meninas, põe aí nos comentários se vocês querem um vídeo. Experimentando essas coisas doidas. Pra eu convencer o Gabi. Gamba ali. 1 euro. Que diabo é isso? Olha isso. Obrigada. Obrigada. Não lembrou. Ah, o milho é pá. Milho é pá. 1 euro essas pipa com chocolate. 80 centímetros. 90 centímetros esse aqui. Muito bom. Olha isso aqui, ó. 1,30. 70. 90 aquele ali. 55. Uns molhinhos, ó. 1,70. Tirinhas fritas, 65. Pra mim parece tudo bom. Tudo bom. Sumo de uva. 1,40. Maçã. 75. Tem suminhos diferentes. Tem um que eu gosto muito que é esse aqui, ó. Ananás e coco. Adoro coisa com coco e abacaxi juntas. Adoro. 90 centímetros. Esse aqui é 75. Aqui também tem a Coca-Cola daqui, ó. 95 centímetros, ó. A Coca-Cola normal. 1,64 a unidade. Agora na 1,89. Tem outros refris de 90 centímetros. Red Bull 1,49. Suminho de maçã ali a 90 centímetros. água de coco, ó. 100% natural. 2,40. Chá verde, ó. 1,30. Concentrado. É que legal. 4,99. Isso aqui em concentrado. Ice tea. 70. Isso aqui. 70. 80 cêntimos. Mais bebidinho, R$ 1,85. 3, aquela de melão R$ 2,79. 1,97. 1,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00.